Então, o cara veio trazer um queijo aqui para mim, parou o caminhão ali e me deu esse queijão aqui. Então, vou te mostrar aqui as Palmeiras Washington, elas estão bonitas. Uma, duas, três, quatro, tem um agavezinho plantado dos lados, para escapinar mais longe. Funcionou, fizeram o vaceiro grande aí. Essa aqui, está grande, bonita, o chão aqui ficou onde a máquina fez a cova. Então, ficou uma cova funda. Está vendo onde foi um berço bacana mesmo. As canelas de emo, o dia que eu cheguei, estava tudo florido. Agora caiu, mas parece que vai florar de novo. Olha. Depois você vê aí a nota que você me dá. Vem com uma nota boa. Vem uma boa recompensa também. Olha. Essa, olha. Acabou aqui, olha. Quinze. Essa é a última. Está vendo a marca do caminhão? O caminhão que está trabalhando aqui, está vindo por aqui, abrindo o arame, porque ele não passa lá na porteira. Então, está vendo lá na frente? Não vê não, né? Mas estão os dois meninos lá no sol. Então, é isso. Décima quinta. Décima quinta. Obrigado.